Hoje é um dia de muito pesar para a magistratura Potiguar, dia em que perdemos o nosso colega, o doutor Luiz Antônio Tomás do Nascimento. Aos 69 anos de idade, em pleno exercício da sua atividade funcional, fomos, de certa forma, surpreendidos com a notícia do seu falecimento. Estava em pleno exercício de suas funções. Daí porque a surpresa para todos os seus colegas, da triste notícia do seu falecimento. Ele foi um magistrado que tinha como característica principal, na minha opinião, a reconciliação entre as partes nos processos que tramitavam no judiciário, onde ele exercia a sua função. Muito conhecido por todos da região do Ceridó. Foi juiz de Jardim do Ceridó durante algum tempo, e faz muito tempo que era juiz de Caicó. Ligado à vara da família, da criança e do adolescente, ele encarava as decisões judiciais com muito zelo e responsabilidade, pois que, principalmente, ele sempre tentava, como já disse, a reconciliação entre as partes, ao invés de uma decisão monocrática e individualista. É com pesar que, transmitindo aos seus familiares as nossas homenagens, homenagem de um magistrado simples, como sempre, popular, não se distanciava da sua investidura, porém, o fazia com muito rigor e dentro do espírito legal. Aqui, pois, a nossa homenagem ao magistrado, que eu não sei agora precisar quanto tempo, mas ao magistrado que honrou a magistratura do Rio Grande do Norte. É o nosso desabafo, é a nossa dor, que vinculamos através dos meios de comunicação, a quem agradeço a gentileza de nos procurar para prestar essa simples homenagem ao juiz Luiz Antônio. Muito obrigado.